Muito bem, são 11 horas e 54 minutos, nós já estamos de volta ao vivo. Eu estava aqui com um papo muito especial nesses bastidores com a Ana Cláudia Jatay, fotógrafa, que há muito tempo atua aqui na nossa região e no nosso estado. Está com uma exposição muito bacana, a gente já trocava uma ideia sobre essa exposição. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada, boa tarde a todos. E eu estou com essa exposição chamada Trabalhadores da Amazônia, que vai agora abrir amanhã às 10 da manhã no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, na 11ª Região, aqui na Praça 14. Bacana, você me falava que passou seis meses aí retratando um pouco do trabalho e do ofício de pessoas que têm algumas funções inusitadas e pouco conhecidas, por exemplo, de quem está em casa agora, que nem imagina a figura do peconheiro, que era a que a gente falava agora há pouco. Exatamente, Amaral. Eu fui fazendo, Trabalhadores da Amazônia, são aquelas pessoas meio invisíveis na nossa vida, porque ninguém sabe. Você sabia que tem o peconheiro? Vocês aí de casa sabiam que existe essa profissão de peconheiro? Que é o cidadão que sobe no açaizeiro para retirar o fruto. E nisso mesmo, ele vê se tem os ovos do barbeiro, que o açaí é um dos locais onde é depositado os ovos do barbeiro e causa a doença de Chagas. Exatamente, exatamente. Então, o próprio fazedor de farinha, que é muito interessante, você não vê, você não sabe como é que é. A farinha não é produzida... Olha só, aqui a gente já tem uma das fotos aqui da Ana Cláudia, olha. Esse aí é o peconheiro. É o cabô que faz a peconha, sobe no açaizeiro, passa de um para o outro, desce com dois, às vezes quatro cachos e que tem nesse ofício uma especialidade, que é verificar se o cacho está contaminado ou não. Muito comum aqui na nossa região, em Codajás, em Atalaia do Norte, lá na fronteira do Brasil com o Peru, por exemplo. Está aqui pertinho em Codajás, aqui no Médio Solimões e que pouca gente conhece. Exatamente. Aliás, Ana Cláudia, é bacana a gente mostrar isso aqui. Olha, você que está na sua academia, acompanhando agora nesse momento, que vai tomar daqui a pouco aquele açaí, meu amigo, tudo começa aqui, olha. No meio da floresta, a Ana Cláudia retratou esse momento. Muito legal, né, Ana? Isso, isso. Então, aí temos também o distrito, né? Essa do distrito, eu usei uma foto bem antiga. Aqui, olha. O pessoal... Você está consertando a rede. É, ele está fazendo uma rede, na verdade, né? São aqueles trabalhadores que você não vê, você só vê a rede pronta, você não sabe de onde vai. Olha, está lá na... Você só come o peixe, né? Só come o peixe, né? Com a farinha. Esse trabalhador do distrito, isso aí é uma foto dos anos 90. Legal. Olha só. É muito antiga. Esse sim eu peguei antigo. Agora, o resto todo foi um trabalho que eu fui fazendo ao longo desses seis meses. Fez um resgate do distrito industrial, né? É, isso. Olha que foto legal. É, são os trabalhadores que estão aí, que, volta a falar, são os trabalhadores invisíveis. Você compra, mas não vê. Você utiliza, mas não sabe como sai. Essa aqui foi em Iranduva. Essa foto foi em Iranduva. É. Hoje, nas isolarias certificadas, né? Legal. Porque hoje as isolarias mudaram. Não existe mais aquele forno, assim, que é insalubre para o cidadão, né? Já tem forno, inclusive, a gás natural, né? É, exatamente. Esse aí é a figura do seringueiro, né? Exatamente. Daquele que conhece e trata ali, trata por nome. Você sabia que meu avô tratava a seringueira pelo nome, no seringal da Tatajuba. É muito legal essa relação do homem com o ofício. E aqui é uma figura interessante, né? Muito interessante. E o Nunes Filho ali em cima. Então, você vai passando e vendo o cotidiano desses trabalhadores, sabe? Que não tem, muitas vezes, um salário fixo, né? É aquele que está matando todo dia um leão. E são esses trabalhadores que eu quero mostrar. Nessa exposição. Nesse nosso trabalho. Muito bacana. São 20 fotografias, é isso? Exatamente. São 20 fotografias que vão ficar lá até o dia 30 de dezembro, né? No hall do Tribunal Regional do Teabalho, aqui na Praça 14. E que vale a pena ser visto, vale a pena as pessoas, a nossa sociedade dar uma olhada. Porque, às vezes, você passa e nunca vê. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito interessante, no momento em que o fotógrafo capta esses momentos, eterniza. Ainda mais em se tratando de um ofício, né? Acaba que isso aqui é uma rotina para quem realiza. Só que para quem não está em contato com essa realidade, é uma oportunidade de conhecer, é uma oportunidade de entender. Até porque o momento está eternizado. Como, por exemplo, esse cacho de banana Pacovan. É um balé, né? Voando ali, né? Isso aqui não é um balé, olha. Olha, a própria postura do cidadão é um balé. Feira da Banana, Manaus Moderna. Lá vai voando ali o cacho de banana Pacovan. Que delícia uma Pacovan. Delícia, né? Lá fritinha. Muito bom. Olha, Ana, eu te agradeço aqui a participação no programa. Convido você de casa a participar dessa exposição Homem Amazônico e Mostra Fotográfica no Centro de Memória da Justiça, lá do trabalho. Que começa a partir de amanhã. Exatamente. Às 10 da manhã. Estão convidados a todos a irem lá ver um pouquinho dessa nossa realidade. Meu amigo, é de 8h30 às 14h30. A entrada é de graça. Participe, prestigie o trabalho dessa grande fotógrafa que já há 20 anos atua nessa profissão aqui na nossa região amazônica. Ana, prazer em recebê-la aqui. Obrigada. Um bom dia pra vocês e obrigada a todos. Sucesso na exposição. Boas fotos. Tá bom, tá bom. Obrigada. Você de casa vem comigo. Meio dia em ponto. Uma boa tarde. Tá chegando agora. Este é o programa da comunidade. Sempre ao vivo, pra você que nos acompanha em Tefé, Parintins, Itacoatiara. Pra você que tá acostumado a ver essa cena, por exemplo, do canoeiro mandando ver ali, olha. Canoeiro mandando ver no finzinho de tarde. Que delícia. Olha, diretor, deu vontade desse rio agora. Vou lhe falar uma coisa. Como eu gosto desse rio, olha. Pense numa coisa que eu acho que a gente podia fazer. Diretor, eu acho que a gente podia fazer o programa agora, o programa da comunidade, de uma balsa. De um flutuante, pra vez ou outra, assim, sabe, nos intervalos, eu dar aquele tibum. Que é uma coisa boa. É a nossa região. Eu sou uma apaixonada. É brincadeira, olha. 12 e 1. Diretor comprou a ideia. Vamos fazer o agora do flutuante, diretor? Tá valendo o desafio? Muito bom. Tá feito, então. 12 e 1. O Marcelo Asmar vem aí trazendo uma dica pra você de casa. Solta a massinha, diretor. Olha só, Mara. Olha só você que tá aí em casa. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróidas. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do Varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo. As dores sanaram, voltei a minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao Varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores. Sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores e inflamações de desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a peça promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel, tenha garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. Volto com você, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Meio dia e dois minutos. Está na hora de voltarmos a falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que fala direto do Emoan, da sala de doação de sangue especificamente. Não é isso, Tatiana? Não é isso, Tatiana. Isso, Amaral. Mas antes de nós chegarmos a essa sala de doação, aqui nessa entrada, logo que você chega no Emoan, para você que quer doar sangue, você passa por esse processo. Aqui, lá no início, é onde as pessoas entram, fazem uma espécie de triagem e de lá elas esperam para ser atendidas nesse guichê, onde serão orientadas até a sala onde farão. Primeiro serão selecionadas se podem ou não doar o sangue. Chegando lá é que vem o processo onde, aqui, abastece não somente mais de 2 mil litros de sangue, saem daqui desse local. 2 mil pessoas são diariamente atendidas, em média aqui. Segundo informações até da própria assessoria, ela diz que o movimento hoje está um pouco fraco. Mas esses corredores aqui, também esses bancos de espera, ficam lotados diariamente. Hoje se comemora o dia da doação de sangue, que vai até o dia 29, onde o Emoan está fazendo esse evento. Mas aqui também abastece, não somente os hospitais daqui de Manaus, mas abastece todos os hospitais, também de municípios adjacentes, como é o caso de Manacapuru. O Emoan, onde nossa gente precisa estar aqui, onde eles precisam, onde é o Emo Rede daqui do estado do Amazonas. Vamos entrar? Mas quem vai nos conduzir é a nossa mestre, né? Zeila, você é que faz essa captação de doadores, né? Aqui, nesse exato momento, a gente já vê aqui que está tudo enfeitado, que vocês fizeram uma preparação para receber todas as pessoas, para chegar também até a sala de doadores, né? Correto, é. Então, a primeira identificação do candidato para a doação de sangue, aqui ele passa pela entrevista. No momento em que ele é considerado um doador apto, ou seja, em condições de doar sangue, ele já é autorizado para continuar a caminhada dele. Essa caminhada aqui, você aqui, depois que as pessoas doam sangue, elas ficam aqui nessa sala, é isso? Sim, ele fica nesse ambiente. Antes, ele é convidado para tomar um suco, questão da hidratação oral, e posteriormente, ele vai para a sala de coleta, para realizar efetivamente a doação de sangue. Todas as pessoas que estão sentadas aqui, ou já passaram pelo processo ou vão passar pelo processo de doação? Sim, pessoas que estão aguardando o momento para entrar na sala de coleta, ou pessoas que já doaram sangue e estão lanchando. Muitas pessoas têm histórias interessantes, não somente de amigos que precisaram de sangue, mas também vieram aqui numa forma de ajuda. Vou até abordá-los, que tem aqui uma espécie de ficha, viu, Amara? Onde você preenche para poder fazer todo o processo. A você que quer doar sangue, que não tem coragem de fazer esse ato, a coragem maior é vista aqui nesse flamenguista, que também já tem um bom gosto, que primeiro tem que ser flamenguista, né? Não tem que ser flamenguista? Com certeza, tem o principal. E todos os outros times, que é o time da ajuda, né? Por que você veio doar sangue? Ah, porque eu acho necessário, né? Principalmente pelo fato do meu sangue ser o ao negativo, é o que mais necessita, né? Então a gente sabe dessa importância e procura ajudar pelo menos as quatro vezes no ano, né? Que é o pré-requisito para poder fazer essa doação. E o que é que isso muda na tua vida? O que é que significa isso enquanto doador? Sabendo da raridade do teu sangue, sabendo que você está ajudando pessoas que têm sangues iguais ao seu. Ah, a gente sempre quer um mundo melhor, né? Um mundo mais justo, realmente com menos doenças. E só o fato de saber que pelo menos esse meu gesto simples, ele está ajudando outras pessoas, salvando vidas, eu já fico muito feliz com isso. Qual é o teu nome? Diego. Diego, você é daqui de Manaus? Não, eu sou carioca. Eu sou carioca, sangue bom. Sangue bom, mas já se rendeu jaraqui? Ah, não, sim. Já comi o jaraqui já, já vou ficar por aqui mesmo. Ah, tá certo. Obrigada, viu, Diego? Boa ação. Vamos lá, então, Zeila. Nos conduza. Então, após o suco... Nos conduza aqui. O que é que... Aí, depois que eu passo por ali, o que é que me torna apta a doar sangue? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Sim. No caso, a questão da sua saúde, o seu bem-estar no dia. Se você estiver bem, é que você realmente é aprovado para efetuar a doação de sangue. Hipertenso pode doar sangue? Não. No caso, uma pessoa que está no controle, tudo bem, mas se estiver na ocasião com a pressão alta, não pode doar sangue. A pessoa tem que estar em condições saudáveis no momento da doação de sangue. Aqui é somente a sala de doadores de sangue, né? Sala de coleta. Sala de coleta. Aqui as pessoas fazem a coleta, mas também recebem ou não? Não. Aqui apenas doam sangue. Realizam propriamente o ato. Aqui é que é feito aquelas bolsinhas de sangue que você vai filmar logo mais, né? Então as pessoas sentam, ficam aí nessa posição de descanso, de relaxamento para efetuar a doação de sangue. Aqui é feito atendimento também de pessoas que chegam com outros tipos de doença? Não nesse ambiente. Gente, quanto tempo em média dura aqui uma doação de sangue? As pessoas chegam de que horas para fazer? Desde a triagem até a coleta do sangue? Podemos dizer que o processo todo são 20 minutos. Agora, se houver uma demanda maior de doadores, é que aumenta um pouquinho mais. Por dia, quantos doadores em média vocês coletam aqui? Nós estamos atendendo atualmente cerca de 200 pessoas. De quanto em quanto tempo eu, por exemplo? Se eu já comecei o processo, dizem assim, ah não, vai afinar o sangue. Tem um monte de mito, né? De quanto em quanto tempo eu posso doar sangue? Você, no caso mulher, pode doar a cada três meses. Não pode ultrapassar, no caso você, né? Há três doações no ano. E o homem? Homens podem doar a cada dois meses. Muito bem, eu vou conversar aqui com a experiência. Eu não sei se por aqui tem marinheiros de primeira viagem. Tem, não? Todos já são doadores. Você já é doador, né? Há quanto tempo você já está doando sangue? Qual é o seu nome, senhor? Alex. Alex, há quanto tempo você já doa sangue? Há... Desde 2008, que eu dou sangue já. Por que o senhor veio doar sangue? Porque eu apareci um comercial na televisão e eu estava sem doar faz tempo já. E eu, através do comercial que teve na televisão, resolvi ver doar. Então, o senhor acha que a imprensa fazendo, assim, esse movimento, para que as pessoas tomem consciência de que precisam ajudar também doando, é importante? Com certeza, é importante, sim. O senhor sabe que o senhor está ajudando a vir? Sim. E eu, inclusive, o meu sangue é um dos mais raros, né? É só eu, tipo assim. E negativo. Ah, verdade. Você há quanto tempo já trabalha aqui? Obrigada, senhor Alex. Tudo de bom. Feliz Natal, ano novo, viu? O senhor está sabendo que o senhor é o Papai Noel de muita gente? Amém. Amém, né? É verdade. É um roo, roo, roo diferente? Sim. É um rá, 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 né? Quanto tempo você já trabalha aqui? Eu estou há seis meses, mais ou menos. Eu entrei esse ano em janeiro. Você que entra em janeiro aqui e verifica, assim, essa quantidade de gente doando, a importância do ato. Muito importante. Dentro das unidades tem muita gente precisando. Criança, adulto, idoso. É muito importante. Obrigada. Ivan, só me confere. A gente retorna falar com o diretor e a gente retorna daqui também ou não? Essa é a nossa última participação. Confere. Retorno? Então vamos fazer assim. Daqui a pouquinho eu retorno daqui. Tatiana. Para falar para você qual o procedimento normal que você tem que ter a coragem de doar. Quais são os mitos que tem que ser derrubado em fazer uma boa ação. Doe sangue? Não dói nada. É só uma picada. E essa picada salva milhares de vidas. Daqui a pouquinho retorno, Amaral. É contigo da Ipsestúdios. Daqui a pouco a gente se fala, Tatiana Sobreira, de novo, para você se despedir. Gostaria que você perguntasse ao Sidomi. Calma aí, Tatiana. Calma aí. Pergunta do Sidomi. Estou aqui. Pergunta do Sidomi se ele encontrou o Natan Balieiro, nosso colega de profissão por aí. Pergunta dele se ele encontrou o Natan. Ah, o Sidomi, chega aqui comigo, bem pertinho. O Amaral está pedindo. Ele quer saber se você encontrou o nosso colega Natan Balieiro por aqui. Não tem nada. Ele está gaguejando aqui, Amaral. Ficou nervoso, Tatiana. Nada a ver. Respondeu que... Ficou nervoso, Tatiana Sobreira. Depois a gente se fala. Sim ou não, Sidomi? Não, ó. Não, ó. Obrigado, daqui a pouco a gente se fala. Até daqui a pouco. Doze horas e onze minutos. O que é, diretor, que vem pela frente, hein? Me dá as imagens na tela aí. Coloca aqui desse lado. Vem comigo aqui, meu. Aqui, ó. São doze e onze. Boa tarde pra você. Infelizmente, a gente vai ter que mostrar imagens como essa aqui, que mostram a violência de um assaltante em um mercadinho no Santa Luzia, zona sul da capital. Observe a rapidez com que eles agem. Chegam ao caixa e, de maneira violenta, rendem o proprietário ali do mercadinho com uma arma e rapidamente recolhem a renda do mercadinho. Essas são imagens de uma câmera de segurança que foram cedidas ao programa agora, o programa da comunidade, que mostram a rapidez com que uma dupla de assaltantes age e rapidamente levam a renda de um trabalhador amazonense que ali no mercadinho estava. Olha só, entra uma compradora, ele tá aqui, olha. E muito rápido ele chega... É novo, isso daí é fluirinho aí. Tem áudio, inclusive, né, diretor? Tem áudio aí. Volta um pouquinho a imagem aí, Cristão Moreiro. O mercadinho dá um horário para... Dando logo, né? Ah, é o áudio de quem filmou lá pra gente, não é? Não é o áudio do momento da ação. Mas você observa que é uma dupla, são jovens, são dois jovens. A gente acredita que, inclusive, nem devam ter aí 18 anos, mas são rápidos, não tem medo, chegam lá armados e muito rapidamente recolhem toda a renda desse mercadinho ali no Santa Luzias ou na Sul da capital. Espero que a polícia já esteja no encalço deles, porque ou maior ou menor de idade tem que pagar pelo crime. Se for menor, vai cumprir medidas sócio-educativas. E se for maior, vai responder por roubo majorado, porque tem uma arma ali na mão, olha. Aliás, dá nem pra saber se é uma arma de verdade ou de brinquedo. Ele esconde a arma, mas logo que chega dá pra perceber, ó. Como se fosse uma pistola. Tá na mão, ele age com violência com o proprietário, reage ali rapidamente, olha. Mostra que tá armado e logo depois, muito rapidamente recolhe todo o dinheiro do caixa. Destaque de polícia que você acompanha aqui na tela do programa da comunidade. Ontem à noite, uma quadrilha composta por Ariel Conroge dos Santos Gonçalves, de 19 anos, e Anne Ketlin Carvalho da Cruz, de 23 anos, além do Eduardo Souza Lima Júnior, de 19, da Thaís Esmeralda Machado Vieira, de 23 anos, acabou presa essa quadrilha aí. E eles estavam em um coça de cor prata que era usado nos assaltos. Onde eles foram presos, diretor? Lá na rua Hélio Leão, lá no conjunto Galiléia, na Cidade Nova, zona norte da capital. Tá aqui o coça em que eles estavam. Então, essa quadrilha praticava assaltos, praticava aquele assalto que é conhecido como arrastão, meu amigo. O último foi a um mercadinho, eles não tiveram sucesso, acabaram presos, foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Aliás, para o 15º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá no Nova Cidade, e com eles foram encontrados diversos aparelhos celulares, uma série de... uma arma de fogo, como a gente observa ali na imagem. Mas voltei a essa imagem, Cristiano, rapidamente, só para eu ter noção daquilo que foi aprendido ali com eles, né? Uma arma de fogo ali, possivelmente um revólver calibre .32, né? 38, é, diretor? Um revólver calibre .38, observe, né? Duas mulheres, dois casais, para ser mais claro, praticando arrastão, só que em um desses arrastões aí, há um mercadinho, acabou que não deu certo a ação deles, as vítimas os reconheceram, e eles vão responder agora por roubo majorado, vão ser encaminhados à cadeia pública de Manaus, onde vão aguardar o julgamento. Olha, um homem foi morto ontem à noite, lá no Jorge Teixeira, quarta etapa na zona leste da cidade, o Raimundo da Silva Oliveira, de aproximadamente 25 anos, foi atingido com dois tiros. Segundo os moradores, o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas, e devia, estava devendo dinheiro a um tratante. O caso já é investigado pela Delegrafia, especializada em homicídios e sequestros, e trata-se, mais uma vez, de uma dívida cobrada pelo tráfico de drogas. Um jovem de aproximadamente 25 anos acabou sendo executado, porque tinha dívida com o tráfico de drogas. 12h15, e este é o Agora, o programa da comunidade. A gente muda de assunto rapidinho, para chamar Marcia Lasmar, e uma dica para você que está aí do outro lado, Marcinha. Para o que você está fazendo aí do outro lado, e presta atenção no que eu vou te dizer, porque é uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou, e ganhar muito mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil, e pagando mensalidades, ó, bem pequenininhas, que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site, www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados, e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para o Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral, volta contigo. Obrigado, Marcelo. As marcas são 12 horas e 16 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa da comunidade traz a denúncia de moradores do Jardim Mauá. O risco é iminente, é risco de desabamento. São famílias que estão em uma situação complicada morando na beira de barrancos e que aguardam providências da defesa civil. Esses detalhes você acompanha já já depois do intervalo 12 e 17. Boa tarde para você. Boa tarde para você.